O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor dEle por mim Só Ele me aceitou com os meus defeitos Nunca vi num mundo um amor tão grande assim Nos momentos mais difíceis que eu vivia E pensava estar sozinho em solidão Sua força emanava das alturas Me estendendo a sua mão O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor que me conduz Eu abri meus olhos para um novo dia Quando encontrei Jesus E hoje eu canto esse amor de peito aberto Sem ter medo de entregar meu coração Pois foi Ele quem me deu o amor primeiro Antes de eu pedir perdão Só Jesus me guia E é por isso que eu canto em seu louvor Nasce um novo dia Jesus Cristo é meu único Senhor O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor que me conduz Eu abri meus olhos para um novo dia Eu abri meus olhos para um novo dia Quando encontrei Jesus E hoje eu canto esse amor de peito aberto Sem ter medo de entregar meu coração Pois foi Ele quem me deu o amor de peito aberto Antes de eu pedir perdão Só Jesus me guia E é por isso que eu canto em seu louvor Nasce um novo dia Jesus Cristo é meu único Senhor Jesus Cristo é meu único Senhor Só Jesus me guia E é por isso que eu canto em seu louvor Nasce um novo dia Jesus Cristo é meu único Senhor Jesus Cristo é meu único Senhor Só Jesus me guia Só Jesus me guia E é por isso que eu canto em seu louvor E é por isso que eu canto em seu louvor E é por isso que eu canto em seu louvor